Olá! Na edição desta segunda-feira do TV Esportes, você vai conferir São Luís vence o Novo Hamburgo em Ijuí e garante vaga nas semifinais da Copinha. Ainda, Juventude vence mais uma e chega a 10 partidas invictas no gauchão de futebol feminino. E ainda, na entrevista de hoje, vamos falar sobre a classificação da equipe do Vamo Dali, daqui de Porto Alegre, para a série prata do estadual de futsal. Bom dia! Muito bem! Estamos começando o primeiro programa de outubro, primeiro desta semana, e destacando as semifinais da Copa FGF, a Copinha. No sábado, o São Luís confirmou a presença na grande final ao vencer o Novo Hamburgo em Ijuí. Jogando no estádio, 19 de outubro, com o apoio da sua torcida, a equipe dona da casa confirmou a vaga na decisão, com uma vitória suada sobre o Noia, por 1 a 0. O Alvi Rubro está invicto na Copinha. São 10 jogos até agora, com 7 vitórias e 3 empates, com 24 gols marcados e 5 sofridos. O primeiro tempo da partida foi truncado, com poucas oportunidades. No segundo tempo, o São Luís não perdeu tempo e abriu o marcador logo aos 2 minutos. Após cobrança de escanteio, Lucas Huck subiu mais alto que a defesa e cabeceou para o fundo da rede. O outro finalista vai sair da partida entre São José de Porto Alegre e Grêmio, que se enfrentam na próxima quarta-feira no estádio Passo da Areia. A vantagem é do Zequinha, que venceu o jogo de ida por 2 a 1 e garante a vaga com um empate. O campeão da Copa FGF garante vaga na Copa do Brasil 2024 e Recopa Gaúcha 2024. E dois jogos, é isso aí, dois jogos no domingo, completaram a terceira rodada do Campeonato Gaúcho Feminino. O Juventude segue com 100% de aproveitamento na competição. Atuando no campo da Frasley, em Caxias do Sul, o time Alviverde venceu o Brasil de Farroupilha por 2 a 1. Gracie e Kati fizeram os gols das donas da casa, enquanto Kim descontou no finalzinho. Com o resultado, as Esmeraldas chegaram a 9 pontos, mesmo número do Grêmio, mas ficam na segunda posição pelo saldo de gols. As duas equipes já estão garantidas nas semifinais. Foi também a vez da décima vitória da equipe do técnico Luciano Brandalize em 10 partidas na competição. O próximo desafio será apenas no dia 25 de outubro, contra o Inter, no Sesc Protasio Alves, em Porto Alegre. No outro confronto do domingo, em três passos, o Flamengo de Tenente Portela goleou o Elite de Santo Ângelo por 4 a 0. Luana foi o grande destaque da partida, marcando três gols, um deles com um minuto de bola rolando. Júlia completou o placar. Com a vitória, o Flamengo assumiu a quarta colocação na tabela. O campeonato terá uma longa parada por conta da participação do Internacional na Libertadores Feminina, que começa na próxima sexta-feira. Muito bem, vamos falar sobre a rodada de galchão do futsal. Vamos falar de futsal, né? Porque jogando a última partida da fase de grupos, a Asoeva recebe a NBF Cresol em Venanço Aires. E a partida vai começar às sete e meia da noite. No final de semana, também teve jogo pela 17ª rodada da Liga. O Lagoa ganhou da já matematicamente rebaixada a Laf em Lagoa Vermelha. Com os três pontos, a equipe assume a sétima posição na tabela, aguardando a definição de confronto para as oitavas de final. Marcaram para o Lagoa, Miscui duas vezes, Silva, Sheldon duas vezes, Gabriel e Maiko. O Wesley marcou para o time de Lagiado. Já pela Copa RS, dois jogos no final de semana. Pelo Grupo B, em Erechim, o Galo superou a Iesco Cerceza pelo placar de 4 a 1. Com o resultado, o Atlântico se classificou para a próxima fase. Já o time de Carazinho disputa o segundo lugar e a classificação com o São José de Cachoeira do Sul. Outro time que está praticamente classificado para a segunda fase da Copa RS é a ACBF, que goleou a Açoeva fora de casa por 8 a 1. Com isso, a laranja chega à quarta vitória em quatro jogos na competição e atinge a marca de 37 gols marcados. Pedro Rei duas vezes, Bruno Iacovino, Thiago Selbach, Murilo, Léo Gil, Marcola e Dalmir contra marcaram para a laranja. O único gol da Açoeva foi marcado pelo mesmo Dalmir da Conceição. O time de Venan Suárez está em terceiro no Grupo A. E começaram no final de semana as semifinais do calção feminino de futebol futsal. Jogando em Carlos Barbosa, a CBF e Selemaster, de Uruguaiana, fizeram a primeira partida dos mata-matas. Mesmo jogando longe de seus domínios, as uruguaianenses não deram chances para a equipe laranja. O placar foi de 5 a 0 para o Selemaster. Marina duas vezes, Talita, Mariazinha e Emily fizeram os gols. A partida da volta será no próximo sábado, dia 7, no ginásio Chimitão. Pela outra semifinal, legendárias de Rio Pardo e Mauji de Pelotas se enfrentam no jogo de ida em Rio Pardo no próximo domingo, dia 8 de outubro. A partida da volta está prevista para 14 de outubro. Muito bem, vamos continuar falando de futsal, vamos falar da série bronze, mas agora é série prata, porque o Vambudalha aqui de Porto Alegre, o time que se classificou aí para a série prata do estadual de futsal, da Federação Gaúcha de Futsal, e a gente está recebendo aqui no TVA Esportes o Marlon, o goleiro. Bom dia, tudo bem, Marlon? Bom dia, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite, um bom dia para todos os telescadores. Maravilha. Herói, né? Herói da classificação, como é que foi? Até conta para a gente sobre a partida também, mas principalmente sobre a trajetória do próprio Vambudalha, né? Cara, fizemos uma grande partida, começou aqui em casa o jogo, o primeiro jogo do confronto, que é mata-mata, ida e volta, né? Fizemos um grande confronto, onde o primeiro tempo foi... Contra a Bela Vista, né? Contra a Bela Vista, foi 0x0 o primeiro tempo. Hoje um jogo no futsal 0x0 é muito difícil. É, exatamente, é um placar muito anormal. Exatamente, porque foi muito equilibrado, realmente. Então, fizemos uma grande partida, conseguimos no final do jogo fazer a vitória, ganhamos de 4x2 em casa. E na casa deles, lá em Montenegro, nós fizemos uma grande partida também. Mas perdemos por 4x2 no final do jogo, a gente tomou o quarto gol, nós estávamos em cima para buscar o empate. E o jogo foi prorrogação. Na prorrogação, saímos ganhando de 1x0, cedemos o empate e fomos para os pênaltis. E, graças a Deus, nas cobranças de pênaltis, fomos felizes, conseguimos defender o último pênalti e converter. E classificamos para a prata e, consequentemente, estamos na semifinal da competição. Exatamente, ou contra o Jaguarão. Jaguarão, desculpa. Exatamente. Bom, assim, de modo, até mesmo falando sobre o próprio time, mas sobre o trabalho que foi realizado do Vamudale. Claro, tem a disputa justamente do título, mas o objetivo foi alcançado, esse era o objetivo também. Não só uma participação na Série Bronze, mas a classificação para a Série Prata. O que foi pensado até inicialmente para o próprio Vamudale, que dá para falar um pouquinho para a gente? Cara, o projeto começou ano passado com o Rodrigo Paines, onde eu não estava na equipe, mas conseguiram obter a vaga para o estadual Série Bronze. E, no decorrer do ano, o Rodrigo entrou em contato comigo e eu comecei a fazer parte do elenco. E sempre foi muito transparente, muito trabalho. Na segunda partida do estadual chegou o Zanatta. Antes do Zanatta era o treinador, o Jorginho. Exato. Foi muito importante também na sua trajetória. Mas, a partir da chegada do Zanatta, a gente virou a chave. Ficamos sete partidas invictos, ganhando todas as partidas. E fizemos uma grande campanha. O Zanatta é um cara extremamente competente, né? E ele vem nos passando toda essa metodologia de trabalho muito aberta, que os jogadores conversem com ele para trazer ideias, para tentar ajudar, né? E a gente está fazendo uma grande campanha. Trabalhamos intensamente nos treinos e viemos conseguindo nos conquistar nossos objetivos. Muito bem. O que dá para esperar justamente desse jogo contra o Jaguarão? O que vocês imaginam do outro lado? Eu sei que a própria Série Bronze, o futebol da Série Prata, Série Bronze, o pessoal, de modo geral, fica acompanhando também os próprios times. O próprio Jaguarão acompanha vocês, vocês acompanham o Jaguarão e até os outros times também, que também tem o Serrito e tem o Itacurubi, que também são equipes que são classificadas. Ótimas equipes. Ótimas equipes. O que vocês estão esperando para o jogo contra o Jaguarão? Cara, vai ser um jogo muito difícil. O Jaguarão tem um dos principais elencos da competição. Acho que foi a melhor campanha, se não me engano. Então, vai ser um jogo muito duro. Nós vamos jogar o primeiro jogo domingo agora lá fora, lá em Jaguarão, às 19h. Mas vamos decidir em casa. E a nossa casa tem um fator muito forte, o fator local. A nossa torcida é muito forte. Ela acolhe muito bem a nossa equipe. E a gente é muito forte dentro de casa. Então, nós viemos com bons olhos. Já estamos estudando a equipe deles desde a nossa classificação. Zanatta também sempre estuda muito os adversários. Tanto que, no jogo contra o Bela Vista, nós sabíamos que, se desse algum acidente e nós fôssemos em prorrogação, nós já tínhamos uma estratégia montada, que era botar o time sub-20 para descansar os nossos atletas. Que também tem um trabalho de formação no Bambudalha, né? Que também vem muito bem. O próprio Zanatta também acompanha, né? Que também vem muito bem os gurias. E conseguimos segurar o resultado para que a equipe principal voltasse para a prorrogação e conseguíssemos o êxito no nosso objetivo. E assim é dessa forma também contra o Jaguarão. Uma equipe muito qualificada, mas onde nós também estamos. Assim como nós estamos estudando eles, certamente eles também estão estudando a gente. Nós estamos fazendo o nosso trabalho de casa essa semana, uma semana decisiva, onde nós vamos ter treinos intensos e específicos para a partida deles, porque além de jogar, o Zanatta estuda muita equipe para também obter êxito no padrão de jogo do adversário, para conseguir conter o adversário. Com certeza vai ser um grande... Primeiro jogo em Jaguarão, segundo... Primeiro jogo em Jaguarão, segundo jogo dia 15, em casa, aqui na Arena Paroquial, às 19h. Bom, tu falou da comunidade, realmente vocês têm percebido essa, vamos dizer assim, o pessoal tem acolhido e acolhido muito bem. É isso que vocês estão... Como é que tem sido justamente esse trabalho junto com a comunidade? É até mesmo um time da capital que, como a gente já tinha falado anteriormente até mesmo, que é um time que o futebol de Porto Alegre voltando aí, há o futsal disputando... Após 15 anos. Após 15 anos. Como é que está sendo isso aí, justamente essa ligação com a comunidade? Cara, o nosso time que eu venho dizendo há tempos, e para o próximo, eu sou um cara que fala muito no vestiário, que tenta conversar com a gurizada, que é uma gurizada mais nova, o nosso time está muito fechado. E fechado com nós também está a torcida, cara. Eles fazem um espetáculo, eles não param do primeiro ao último minuto. Nós fomos jogar em... É mais difícil acompanhar fora também, né? Nós fomos jogar lá em... Em Chuí, quase, lá na Santa Vitória do Palmar. Os caras foram lá nos acompanhar. Fomos jogar Montenegro, fizeram carreata, foram bastante torcedores lá fazer uma grande torcida, nos apoiando do início ao fim. Cara, eles são... Eles nos incentivam muito. E está dando uma parceria muito certa, que nós estamos conseguindo conquistar nossos objetivos. Legal. Bom, tem esse jogo contra o Jaguarão, mas rapidamente, o que dá para esperar aí para a Série Prata? Força, tem todo um trabalho também que vai ser realizado. Vamos chegar com o mesmo objetivo, com certeza, é um passo muito importante, né? Tanto para o time quanto para a instituição, vamos dar, né? É um passo muito importante, onde muda de nível, né? Muito mais viabilidade e também vamos precisar de muito mais trabalho. Um investimento também muda, toda uma parte estrutural. Mas, da mesma forma que foi na Série Bronze, nós trabalhamos passo por passo, conquistando passo por passo para conquistar nossos objetivos. Legal. Vamos vir com o time, com a nossa base e procurando fazer um grande trabalho também. Próximo jogo já é final de semana contra o Jaguarão e o próximo, o da volta é 14 ou 15? Dia 15, no domingo. Dia 15, dia 15. Domingo 15, né? É isso aí. É isso aí. Marlon, obrigado, boa sorte, sucesso e muito obrigado mais uma vez por nos atender aqui no TV. Eu que agradeço. Agradeço o convite, em nome do Vamos Dá-lhe, agradeço a oportunidade e sempre estaremos aí na audiência. Vamos Dá-lhe e vamos dar de olho em vocês. Muito obrigado. E quando quiserem aparecer lá para estar na torcida, estão convidados. Bacana, valeu, obrigadão. Obrigado, um abraço. Bom, a gente vai ficando por aqui. Não esqueça, acompanhe a TVE nas redes sociais. TVE Esportes retorna amanhã, 15 para o meio-dia. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri